DJ Lanzinho DJ Lanzinho Mix Top DJ do Pará Eu vi no céu uma estrela brilhar O Jackson a comandar O meu e o seu sentimento DJ Tiago toca esta canção Que vai mexer seu coração O luxuoso Jackson Eu quero te amar Uma banda apenas Só que em segredo Ouviu Jackson tocar Não tem pra ninguém Teu corpo sem medo Eu quero te amar E te conquistar Só que em segredo Ouvindo esse som tocar Não tem pra ninguém Teu corpo sem medo Eu e você Num amor sem fim A noite inteira Eu vou te amar Essa voz Já conquistou Seu coração Vem curtir Barriere Ramon No amor sem fim Eu quero te amar E te conquistar Com você Eu vou ficar Curtir esse som No amor sem fim Com Barriere Ramon Eu quero te amar E te conquistar Com você Eu vou ficar Curtir esse som Do amor sem fim Com Barriere Ramon Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entrar em minha vida E sair como um furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não esqueci Tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Você disse que é o fim E não acreditou em mim Onde sou em nós dois Pelo menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim Que peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Eu te amo amor Eu te amo amor Como te amo amor Como te amo amor Por ser um pedaço de mim Não me deixe assim Eu te amo amor Eu te amo amor E eu te amo amor Eu te amo amor Quero amar mais ninguém Se estou com você Eu me sinto bem Você é o amor Que sonhei pra mim Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou E a gente se amou Você está dividida Não chore mais Não chore mais meu bem 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 Não chore mais Basta você pedir Eu fico aqui Eu fico aqui Gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá Não dá Não sei Não dá É bom poder beijar Amor teu corpo todo Vendo o prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte Quando a gente começa a se arrumar Viver sem teu amor Não dá Não dá Não sei Não dá Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Lanzinho Mix E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje Eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta Existe vida Pois o amor Existe vida E eu A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo E o amor E o amor Não é confuso Não é confuso Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Está sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Resiste vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Resiste vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida, pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Mais uma decepção As armas desse falso amor E a ferir um de nós dois Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor Ah, sim Não vou permitir O fim Não quero um amor Ah, sim Não vou permitir Não, eu não quero O mar é frio Com a sua voz Que o nome deu O amor sem fim O sol mentiu Sobre o prazer Prazer a dois Sem ter depois E o do sentimento de amar Não soube nem cantar Tão real Tão real quanto o seu amor É um adeus que vai me dar Eu não vou chorar por você E não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor Ah, sim Não vou permitir O fim Não quero um amor Ah, sim Não vou permitir DJ Lanzinho O fim do sonho Lanzinho Mix Não me leve Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor Ah, sim Não vou permitir Não quero um amor Não quero um amor Não quero um amor Não quero um amor Não quero um amor